E será que o Alexander Volkanovski foi garfado na luta contra o Islama Archev, campeão versus campeão, número 1 versus número 2 do mundo no UFC 284 na Austrália? Bom, antes de dar a minha opinião sobre o assunto, eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas, e bora lá! Islama Archev venceu claramente o primeiro e o segundo assalto, Alexander Volkanovski venceu claramente o terceiro e o quinto round da luta. A polêmica toda fica naquele quarto assalto, minha gente. Muitas pessoas estão falando que o Alexander Volkanovski foi garfado. Eu não digo garfado, mas digo sim que caberia uma vitória do campeão peso-pena tranquilamente, sem nenhuma polêmica. E por quê? Aquele quarto assalto foi o round onde o Islama Archev passou ele quase que inteiro nas costas do Volkanovski. Dito isso, então o Archev ganhou onde é que está a polêmica? A polêmica, meus amigos, é que mesmo estando nas costas do Volkanovski em posição de dominância no chão, era o australiano que estava batendo. Não sei se você que assistiu a luta aí está se lembrando, ou você que não tem assistido, eu vou resumir como foi aquele assalto para você aqui agora. O Archev estava nas costas do Volkanovski no chão, dominando, mas o Volkanovski ficava batendo nele aqui, mesmo estando em posição de desvantagem. Ele passou o round quase que inteiro batendo no Archev, mesmo o Archev em suas costas. E o Russo praticamente não fez nada. Ficou ali dominando, praticamente parado, o round inteiro. Então é plausível sim dar esse round aí para o Alexander Volkanovski, que eu até fiquei surpreso de não ter sido uma decisão dividida. Você pode ir pelo critério dominância no solo, vai votar aí no round para o Isma Archev. Se você for no critério quem deu mais golpes, vai votar no Alexander Volkanovski, que aí resta saber qual critério os juízes usaram. Eu achei exagero ser uma decisão unânime. E mais exagero ainda o juiz que deu quatro rounds a um para o Isma Archev. Não tem cabimento nenhum. Então sim, quem está pensando que o Alexander Volkanovski foi garfado tem toda razão. Eu não vou dizer que foi aquele roubo, nossa ele foi roubado. Não, porque dá para enxergar aí os dois lados. Eu daria vitória para o Alexander Volkanovski tranquilamente, porque eu sou o cara que pontua para quem está batendo. Para mim, aquela dominância de ficar se esfregando no adversário não cola. Só em critério de desempate. Vamos supor que o Isma Archev ficasse nas costas do Volkanovski o tempo todo sem nenhuma ação, só que o Volkanovski também não tivesse nenhuma ação. Beleza, a dominância está valendo. Agora se você fica nas costas do cara se esfregando nele, enquanto ele é que está te enfiando a porrada, é ele que vince. Pelo menos para mim, na minha visão, é essa. Então sim, poderíamos ter visto aí a vitória do Alexander Volkanovski foi muito melhor do que muita gente imaginava. Eu aqui nesse canal palpitei vitória do Volkanovski e não me arrependo disso. Inicialmente o Isma Archev venceu? Sim, mas na minha opinião quem venceu foi o Volkanovski. E ele mostrou que realmente merecia estar no posto de número um, peso por peso do mundo, que é um lutador formidável. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você que está aí do outro lado me assistindo. Opinem sim, usam o coração, apenas na razão. Porque eu sei que muita gente, por raiva do Isma ter vencido o Charles do Bronx, vai palpitar que o Volkanovski venceu e pronto. Não quer nem analisar, não. Vamos analisar friamente aqui, como foi a luta. Você acha que o Isma Archev venceu? Você acha que o Alexander Volkanovski venceu? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Vai se inscrevendo. Se ainda não for inscrito, deixa o like. Se gostou do conteúdo e aciona o sino da notificação, para você ficar por dentro de tudo, de mais importante que acontece no mundo das lutas. Tamo junto, valeu e até mais.